Oi, meu nome é Raíssa Oliveira, eu estudo aqui na Escola São Paulo, faço curso de gestão de empreendimento cultural, criatividade e inovação, com a Minon e com o André. E, bom, vim pra cá porque eu trabalho com produção cultural e eu queria muito me especializar em produção cultural. E esse curso, por todo mundo que estava envolvido nesse curso, como a Lala, o Gil, o Gil Jardelli, e, enfim, muitas outras pessoas estavam envolvidas, eu falei, bom, não via fazendo outro curso, não me via fazendo outro curso, assim. E nesse percurso, nessa trajetória, eu acabei encontrando com a Gabriela Mazepa, que é uma estilista, e uma designer estilista, que trabalha com uma da sustentável, que é uma área que eu nunca pensei em me envolver, que eu nunca nem, tipo, cogitado possibilidade, assim, só de ver ela falar, eu me apaixonei pelo conceito que ela trabalha, que é reutilizar tecido, pra trabalhar com o conceito de moda desacelerada, né, que reutiliza tecido de indústrias pra fazer novas coleções. E eu tenho, enfim, sempre penso muito na questão de consumo consciente, minha irmã nutricionista, essa questão do consumo tá sempre, sempre acompanhou, assim, a minha vida, mas na moda eu nunca tinha pensado dessa maneira. E eu acabei me juntando com ela, e às vezes ela me pergunta, né, bom, mas você faz produção cultural, por que você tá aqui comigo, e acho que hoje em dia não tem um caminho só, né, trabalhando com produção, eu vejo que eu posso agregar muita coisa, assim, pra marca, e é isso. E agora eu tô finalizando o curso, tô super feliz, indo pro Rio de Janeiro agora, começar essa jornada com a Gabi. Eu acho que é pra mim.